Como que era a questão dela com o feminismo, né? Claro que naquele momento a discussão era outra, estava em outro contexto, mas como que era esse papel de mulher naquela época? Como que ela encarava isso? A Marisa tinha muitas brigas com o Lula, por o Lula ter uma postura machista naquele momento, de ter respostas e concepções... É, tem um diálogo aqui que é bem... bem ultragente do Lula, né? Você fala, caraca, que loucura. É, tem algumas matérias, algumas entrevistas de 80 e 79 que eu reproduzo nos pedaços e que você mostra uma visão bem conservadora. Sim. Isso que a gente tem que ter a perspectiva histórica de que naquele momento, naquela situação, não tinha isso tão... era o começo, né? Você tinha Malu Mulher, TV Mulher... Começando a popularizar, né? Marisa nunca foi uma personalidade pública e ela fazia a questão de falar, olha, não tem uma atuação pública. Eu sou a mulher do Lula, eu sou mãe, isso aqui é Louvain. Então ela não teve essa ponta de lança no sentido de dar entrevistas e debater esse tema. Agora em casa ela era muito... pegava o Lula, assim, em coisas de... Eu acho curioso porque a gente ouve histórias, inclusive ela falava com muito orgulho umas coisas, que pra gente hoje é nada, é muito pouco. Por exemplo, ela fala que o Lula lavava a louça, por exemplo, depois de uma refeição, da comida que ela fazia, ou que ela nunca lavava as roupas íntimas do Lula, nem dos filhos que ensinou todo mundo a cada um lavar. E pra mim, pra gente, isso hoje é uma coisa, pô, mas isso era um... Pra ela era uma questão de, olha como eu sou feminista, eu nunca lavei a cueca do meu marido, sabe assim? Porque a realidade ainda você tinha mulheres que lavavam a cueca do marido. Mas esse tipo de coisa tinha já naquele momento uma reverberação, ela fala isso num programa eleitoral, num programa político do PT, de 85. A Ela, a Marta, que naquela época era do PT e... Avançada, sexóloga. Sexóloga e apresentadora do TV Mulher, junto com o Suplicy, que foi candidato a prefeito de São Paulo naquela campanha. E vai a ela, o Lula e a Marisa fazer uma reunião ali, que é gravada pelo Chico Malfitani, que vira um programa político do PT, em que eles debatem esse tipo de assunto. Participação da mulher, da sociedade, divisões de tarefas em casa. Mas Marisa foi sempre muito teimosa e aguerrida, assim. Então com o Lula ela tinha um enfrentamento... Mas era mais de bastidores. De bastidores, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho, minha sensação como biógrafo, é de que isso foi fundamental pro Lula transformar o discurso dele e a postura dele também. O Lula não é uma pessoa machista. Hoje, no discurso e nas atitudes, ele tem um olhar que eu acho que a Marisa foi fundamental pra... Eu seria capaz de elencar outros... Muitos outros líderes e muitos outros políticos extremamente machistas. Não é o caso do Lula. Eu acho que a Marisa foi fundamental nessa construção.